Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso, é nossa herança Todas as bênçãos de Deus pra nós Tomamos posse, é nossa herança Toda vida, todo poder Tudo que Deus tem para dar Abrimos nossas vidas pra receber Nada mais nos resistirá Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Bem maior o que está em nós Do que o que está no mundo Amém Amém Amém